Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Pra você que acompanha o TV da Fronteira, a nossa equipe esteve presente no auditório da Prefeitura Municipal de Diniz Serqueira, onde aconteceu uma importante reunião sobre a vacinação. Conversamos com o secretário da Saúde, Diniz da Rocha, e também com a secretária da Educação, Evandro Vargas. Acompanhe a seguir. Uma orientação do TSE, junto com a Secretaria da Educação, onde nós devemos efetivar, enquanto saúde, a fiscalização no que tange vacinas para as crianças da rede municipal e da rede estadual de ensino. E, inclusive, nós, enquanto saúde, nós devemos observar para que todas as vacinas que fazem parte do calendário nacional, que são obrigatórias para as crianças, que sejam, de fato, ofertadas na rede municipal de frios, né? Que é a rede municipal de saúde. Cada criança, ela tem um ciclo de vacinal, o qual, desde o primeiro, segundo, dia de nascimento, aí, de vida, a gente já tem que observar algumas vacinas para elas, né? Então, automaticamente, claro que algumas vacinas já numa certa idade, uma idadezinha mais avançada, ela pode ter sido antecipada. Mas o calendário das crianças, ela começa já nos 0 anos e segue até os 18 anos e também na vida adulta. Então, basicamente, aquelas 20 vacinas, ou até um pouco mais, 21 vacinas que estão fazendo parte do calendário nacional de imunização para crianças, elas seguem as mesmas, dá para se dizer assim, algumas foram antecipadas um pouquinho na idade, na faixa etária, mas são as mesmas que, tradicionalmente, aí, a gente já conhece, que há muitos anos são cobradas, não só na rede de ensino, mas também para que os pais observem para seus filhos. Boa tarde, boa tarde a todos os espectadores aí, né? É uma alegria, mais uma vez, tá? Aí, levando as informações e as ações do nosso município e para toda a população do Juninho Serqueira. Como eu disse, nós, em parceria, em parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, recebemos, então, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde a Secretaria Municipal de Educação, através das escolas, no ato da matrícula, né? No ato de realização da matrícula, a cobrança da carteirinha de vacina, da imunização de todos os nossos alunos. E, junto com isso, a gente tem aqui no nosso município, que as famílias, antes de procurar as unidades escolares, devem procurar a Secretaria de Saúde para regularizar as vacinações dos seus filhos e, lá na Secretaria de Saúde, também, pegar uma declaração de vacinas, né? Que as crianças estão imunizadas. Então, o Tribunal de Contas incumbiu a nós, da Secretaria de Educação, que fizéssemos essa cobrança. Então, fica a cargo de cada pai, cada mãe, né? Da família, buscar os órgãos de saúde, buscar o posto de saúde e estar verificando se as carteirinhas de vacinas estão completas, né? Se já receberam todas as doses das vacinas obrigatórias aí por lei e essa parceria aí com a Secretaria de Saúde faz com que a gente tenha esse respaldo e que tenha as vacinas disponíveis, né? Conversávamos recentemente aqui no auditório, junto com todos os nossos diretores, os quais vão estar lá na ponta, cobrando dos pais no ato da matrícula e também o Secretário de Saúde, Denis, passava para nós, que têm disponibilidade no município dessas vacinações obrigatórias e que, provavelmente, também, agora, já no final de março, início de abril, já esteja disponibilizada também a vacina da gripe, né? Que, anualmente, é disponibilizada à população por faixa etária e, agora, também, estará disponível na primeira faixa etária, já, possivelmente, também para os nossos professores. Então, com isso, a gente busca trabalhar em parceria, atender todas as demandas do nosso município e, para que isso, as nossas crianças estejam imunizadas e evitem aí a transmissão de vírus da gripe, entre outros, né? Dentro dos espaços escolares. A parceria sempre é importante, é fundamental para que os trabalhos da administração, eles sejam executados e se desenvolva essa parceria. A gente sabe que, dentro das unidades escolares, a gente tem os principais formadores de opinião dentro da família, que são os nossos alunos, né? E essa parceria, então, é fundamental. Eles levam para casa essa demanda, acabam cobrando dos pais, e os pais procuram a rede pública de saúde, através da Secretaria de Saúde, né? Para buscar as imunizações. E, na situação da Dengue, também, a gente faz um trabalho, junto com as nossas escolas, com os nossos diretores e professores, tanto da rede municipal quanto estadual, no foco de prevenção, né? Das ações de procriação do mosquito da Dengue. E essa parceria com a Secretaria de Saúde, que dá esse respaldo, com palestras, com mutirões, enfim. E é só agradecer ao secretário Denis, a nossa enfermeira, enfim, toda a equipe da saúde, por estar sempre disponível a trabalhar conosco, né? Dentro da nossa rede municipal de ensino. E sempre que a Secretaria de Saúde, também, precisar das ações da Secretaria Municipal de Educação, estamos sempre à disposição. Perfeitamente. Então, como bem colocou o Evandro, essa parceria é muito importante, tendo em vista que garante aquilo que nós também somos cobrados, né? Enquanto secretarias, tanto da Educação quanto da Secretaria de Saúde. Nós também, enquanto Secretaria de Saúde, nós temos indicadores para atingir, e a vacinação obrigatória é uma delas, né? Haja vista, também, que nós temos um aumento de doenças aqui na nossa região, de quase que epidemias que versam sobre os mesmos sintomas, aí a gente entra nessa esfera falando de dengue, falando de Covid, e também falando de H1N1, onde elas têm apresentado quase os mesmos sintomas. Por isso é importante as pessoas que possam e já devem fazer as suas vacinas de acordo com as suas idades apresentadas, com as suas faixas etárias preconizadas, deverão estar efetivando essa vacina. Principalmente, agora, nos próximos dias, a gente vislumbra que serão ofertadas as vacinas contra a H1N1, né? Que é a gripe influenza. Então, com isso, nós desejamos, almejamos fazer esse trabalho em equipe, principalmente trabalhando também com a Secretaria de Educação e os demais, as demais passas da administração municipal. E a questão da dengue do nosso município, ela tem sido evoluindo de maneira pejorativa, posso dizer assim, porque os casos têm aumentado. Alguns dias, nós fizemos aí uma sala de situação aqui no nosso município por causa que é também obrigatoriedade nós estarmos ativando essa sala de situação com lideranças do nosso município. E naquela oportunidade, nós estávamos com 15 casos positivados já. Passado uma semana, nós já estávamos com mais de 20 casos positivados, inclusive, e eu me refiro a casos de dengue, né? Inclusive, nós temos três pacientes aí que estão internados, em leitos hospitalares para fins de dar seguimento no tratamento. Então, a dengue não é brincadeira, ela pode evoluir, ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica onde a pessoa pode ter maiores consequências, problemas de saúde, até mesmo tendo problemas de renais. Então, tudo isso é muito importante que o cidadão tenha essa consciência da obrigatoriedade de cuidar dos seus terrenos, das suas casas. A gente sempre especifica que é calhas de água, potes de plantas e além da dengue, nós também estamos com alguns casos de covid aí que tem na última semana também positivaram, foram 12 casos aí na última sexta-feira que foram confirmados, então também está contabilizando, está aumentando e nessa condição que eu sempre falo, a gente tem uma experiência que a gente traz uma bagagem lá da pandemia de 2020, 2019, quando iniciou, mas que de fato aqui no nosso município começou a gravar em 2020, então a gente tem essa experiência e a gente sabe que quando alguns números começam a aparecer, a gente sabe que vai evoluir e a gente tem até um tempo de ápice dessas doenças que elas vão até mesmo redobrar, então a gente está observando que provavelmente até no dia 20 de março, por aí, a gente tem aí na faixa de 40, 50 casos de dengue, por que eu sei disso? Porque é uma regra básica, uma regra de três que a gente faz e seguindo os casos que vem já positivando, é uma situação que a gente já prevê que vai agravar mais ainda e se nós não cuidarmos dos nossos domicílios, dos nossos terrenos, a situação pode virar até mesmo uma epidemia local e é isso que a gente não quer, a gente sempre diz, enquanto a gente tem uma epidemia, o município tem que reservar alguns recursos que poderia estar usando para outras aplicações em saúde, até mesmo para ter mais medicamentos, para ter mais insumos dentro das unidades básicas de saúde e eles são destinados unicamente para cuidar esse trabalho contra a dengue e eu sempre digo que a dengue ela é um serviço que muitas vezes nós enquanto cidadãos, agora eu não falo enquanto secretário, mas enquanto cidadão serquerense, que nós mesmo produzimos essa doença, porque o fato de nós jogarmos um papelote no chão, uma tampinha de caneta no chão, qualquer pocinha de água que acumula ali já é um ambiente, um habitat para o mosquito poder estar proliferando, então a gente tem feito um trabalho muito duro em cima disso tudo, mas mesmo assim a gente não consegue dar conta de tudo e a gente necessita que o cidadão também nos auxilie nesse combate contra a dengue. TV da Fronteira O sucesso é todo seu!